Então pessoal, essa aqui é a entrada, entrada deste lugar fantástico, fantástico, mas eu encontro aqui um balaio, segundo as nossas tradições, quando a gente encontra assim um balaio em frente, nós temos que dar uma oferta, ou seja, uma oferenda para este balaio, para que haja mais bênção, então vamos deixar aqui um alvo simbólico, neste caso eu deixei aqui uma nota de 10 reais para eles poderem. Então, para a gente poder aqui ver, para vocês verem, tem aqui objeto, essa aqui é a galinha de Angola, minha galinha de Angola, aqui também tem a outra galinha de Angola. Então, está tudo bem? Está tudo bem, eu ganho, mano. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu vim aqui no vosso local, conhecer um bocado sobre a vossa cultura, o que vocês fazem aqui, quais são os vossos objetos, quero saber o objeto mais barato e quero saber o objeto mais caro daqui. Aqui tem bitido um pouco, essa bancada aqui 500 quantas. 500 quantas, isso aqui? Sim, toda ela aqui 500 quantas. Ah, ok, todos esses objetos, todos esses objetos. Sim, aqui as peças variam, 2 mil, 3 mil, depende só do tamanho e a forma dele. Ok. Essa bancada aqui, 70, 80, depende só do estilo. E se for essa galinha de Angola? Essa aqui, a galinha está 5 mil quantas. 5 mil quantas? E essa aqui? Essa aqui também. Também 5 mil quantas? Ok. Mas essa aqui é madeira? Sim. É madeira? Sim, é madeira. Ok. E algumas técnicas do mestre aqui. Essa é grande. Exatamente. Sim. Então, pessoal, estamos aqui na nossa colagem, né? Colagem bem bonita, mas bem bonito mesmo. E por aí, temos aqui também... Grandes artes. Grandes artes, né? Aqui temos o pensador. Ou o pensador, né? A nossa África ou a África. Ok. Diversificado. Está diversificado. Sim. Uau, nossa, muito bonito. Então, irmão, está tudo bem? Já está tudo bem, graças a Deus. Aham. E o meu irmão, como que está? Graças a Deus. Seja bem-vindo. O dia, como é que está indo? Não, ele não está indo bem. Aham. E estamos assim pelo bando, criador. Está bem, está bem. Seja bem-vindo, irmão. Amém, amém. E a turma que é passar, apresentar a cultura, apresentar a arte. E te agradecer. Está bem, eu que agradeço. Está bem, está bem. E então, é isso aí, pessoal. É um local bem bonito. Tem de tudo um pouco. Tem brincos, tem colares, tem pulseiras. Tem de tudo um pouco. Tem aqui, né? Representa a África, Bob Marley. Uau. Calção, altamente. Tem aqui mochilas. E até aqui mochilas, tem aqui colares. E altamente. É a primeira vez que eu chego aqui nesse local, que eu estou a adorar bastante. Então, pessoal, chegamos aqui com a comunidade Rastafaray daqui do Ambo. E para vocês que estão aí no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Jamaica também, aí na Jamaica. Estes aqui são nossos irmãos que representam também a cultura daqui de Angola. E o irmão, como é que se chama? O Faya, Faya. Faya? Sim, Rastafaray. Ok. Temos aqui nosso irmão, como é que se chama? Eu estou aqui, Marlemissia. Ah, Marlemissia. E o irmão aqui? O irmão aqui quer o que é? Ok. Os amaregos na banda. Exatamente. E aí? Os pensos. Beleza, arte, estamos juntos. Exatamente. É por aí. Neste vídeo aqui, eu praticamente estou mostrando aqui lugares sobre a arte angolana, sobre a cultura também jamaicana. E logo despertou o interesse em mim, né? Eu quero saber o que é necessário aqui, segundo aqui o nosso irmão, o que é necessário para ser um Rasta. Então é melhor falar aí para nossos irmãos o que é necessário. E a primeira coisa, boa tarde, é de agradecer, é de louvar. Exatamente. E para ser um Rasta, o Rasta tem que renascer. Exatamente. Tem que renascer e tem que se aceitar e tem que se reconhecer. Exatamente. E para ser um Rasta. Exatamente. E também um Rasta não pode lutar na rua, não pode fazer confusão, não pode faltar respeito com outro irmão, né? Então eu gostaria de saber como é que vocês aprendem isso. Se tem uma religião, existe, tem uma bíblia que vocês seguem, os princípios para os irmãos aí entenderam, aí em casa. Sim, o Rasta, o Rasta não pode fazer confusão, sim, porque através da imagem. A imagem. Sim, o Rasta é um exemplar doido. Ok. Sim, então você fazer confusão, também a sociedade não vai ver consoante aquilo respeito à natureza. Exatamente. Porque o Rasta, o Rasta faz arte, e na arte se esperamos na natureza. Ok, ok. Então respeito o que temos com a natureza, com o criador, não dá para fazer confusão. Exatamente. E a questão do cabelo, o cabelo cresce por si só, ou você tem que fazer um tratamento do cabelo, como é que faz para o cabelo crescer assim tanto? O cabelo para crescer, nós por si somos uma natureza. Exatamente. O cabelo cresce, você cortando, um mês, dois meses cresceu. Exatamente. Então o cabelo, para o si cresce sozinho, mas só tem alguns produtos que a gente mete que é natural. Exatamente. Sim, para cuidar o crescimento. Se não é para a natureza, o cabelo cresce sozinho mesmo. Exatamente. Sim. E na questão dos alimentos, quais são os alimentos que o Rasta deve comer, quais são os alimentos que o Rasta não deve comer? Sobre o desalimento, o criador já meteu a natureza. Exatamente. Criador já meteu a natureza, que tem força, pega a enxada, pega a charrua. E vai lá, cultiva. Vai lá, cultiva. Então, mais a verdura. Ok. Mais verdura, tudo o que é verdura é para o Rasta. Ok. Sim. Faça vegetariana. O vídeo de hoje, praticamente, estamos a abordar assuntos. Tira também algumas dúvidas. Tem muita gente que fala mal dos Rastas, fala mal da comunidade, mas não conhece ao fundo. O que é ser Rasta? Qual é a essência, a razão de ser Rasta? E os irmãos aqui estão explicando muito, mas muito bem. E eu estou, praticamente, estou orgulhoso de conhecer eles. Eu também julgava eles. Então, é muito bom a gente conhecer. E o irmão aqui, quer também dar aqui um conselho? O conselho que eu dou é da sociedade mesmo, se dedicarem no conhecimento. Exatamente. E também outra coisa é o que eu digo, o Rasta é a educação. A educação. O Rasta é a educação. O Rasta é a paz, é a harmonia. Então, o Rasta respeita as normas da natureza. Exato. O Rasta é um conservador. Então, nessa conservação, a gente respeita os mandatos do próprio criador. Exatamente. Por isso, é dificilmente você encontrando um Rasta na rua fazer confusão. Porque o Rasta é educador. É educador. O Rasta tem que ter o amor ao mais próximo. E tem que amar o irmão igual. Como ser humano, nada de destruição, mas nós devemos ter mais amor para ver se simbolizamos aquilo que o Criador orientou para nós, o Rasta. Porque nós usamos a paz, a harmonia, que reina com a teocracia internamente para sempre ao Criador. Exatamente. Rasta para... Exatamente. Exato. Que amante. E os irmãos aqui, vamos deixar aqui um conselho para a juventude. Quais são os conselhos aqui que o irmão deixa para a juventude? O conselho que Deus deu para a juventude é para não julguem o livro pela capa. E não julguem o Rasta. Não julguem uma pessoa que... Quer dizer, cada pessoa tem onde se enquadra. Então, você veja um Rasta como pessoa que usa erva, faz confusão. Não. Nós não somos disso. A erva é coisa natural. É o Criador que fez. Então, você em casa, também quer usar os dedos logo, sem seu respeito. Sempre confiança na mãe, no pai, na família. Exato. Saber se representar segundo a família. As amizades também contam que não tem nada a ver contigo. Ok. Sim. Às vezes outro mexeu, então andar junto, vão te bater. Então, tem que se limitar. Exatamente. Então, é o conselho que deu para os irmãos. Para os irmãos. O One Love Man. E o nosso mano aqui, tem algum conselho para a juventude? Aquilo nunca falta. O conselho para a juventude, mesmo esse, de não julgar à toa, nem mas é muito bom saber, antes de falar alguma coisa. Exatamente. E a primeira coisa, tem que pensar, de ser positivo ou negativo. Exatamente. E depois, tu pode ter certeza dentro de ti. Exatamente. Mas, se formos a ver, o Rastafari não é aquilo que a gente pensa. Nós não somos daquilo que eles pensam, mas nós somos daquilo que nós somos. Exatamente. E, consoante as nossas obras, a nossa vivência, o mundo em si consegue notar e consegue ver quem é o Rastafari. Exatamente. O Rastafari quer o amor. O Rastafari quer o amor mais próximo a todos. Então, nós pedimos à humanidade, à sociedade, se dedicar no conhecimento, ver se consegue notar a realidade. Exato. Então, não podemos parar de perguntar, vamos perguntar, e ali é onde nós vamos encontrar a nossa realidade, se aquilo é realidade ou é mentira. Mas, vamos se dedicar no conhecimento e a sabedoria e não julgar à toa. Exatamente. Esse que é o meu conselho. A paz, a harmonia internamente e tendo sempre a educação, mostrando sempre a educação nas nossas casas, nas ruas, em si, em todo lugar onde você vai, mostra a educação, saber se comportar, estar com as pessoas, atender e ter todo o mal. Então, com esse amor, a gente vai em frente. É só pra ele. Exatamente. Rastafari. Rastafari. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Esses aqui são os nossos irmãos, né? Daqui do Sul, são, representam a comunidade Rastafari, aqui em Angola. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, né? E ative todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.